Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Idê. Eu sou a Idê Loire. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Bufou ou o quê? Gente, essa peça é pra você que tá cansado de assistir teatro falando Ah, nossa, que ela tá tudo igual. Ah, não aguento mais. Não. Essa peça é totalmente diferente. Porque é apresentada em uma galeria de arte. O que torna tudo extremamente diferente. O espaço é encantador. Vale muito a pena você conhecer a galeria de arte. E tem o ganho a mais dessa peça. Essa peça, como a gente veio conversando depois que terminou, ela é o puro suco do teatro independente. Ela é feita num lugar que não é um teatro comum, ela é feita com um personagem que não é comum, ela é feita com cenários incomuns e por aí vai. Tudo de mais diferente você encontra nessa peça, inclusive a temática. E essa peça, ela traz um personagem totalmente diferente. Ele tem um transtorno de personalidade dissociativa. Se você já assistiu fragmentado, você deve entender do que eu tô falando. Ele tem essas diversas personalidades e a gente consegue ver a variação dessas personalidades no decorrer da interpretação dele. E cada personagem tem uma variação marcante e tem a troca de figurinos. Não precisava, porque a própria interpretação já diz tudo. Mas o figurino enriquece ainda mais a peça. Ela é delineada com paródias. Durante a peça vai acontecendo e ele vai cantando essas paródias que são completamente críticas ao sistema. Que denuncia o desmatamento, o boicote ao SUS, que denuncia a corrupção e por aí. E o que mais chama atenção é a interpretação do ator. Porque ele sabe o que está fazendo ali. Ele sabe a técnica do teatro. Então ele sabe o ponto certo de falar as cenas certinhas mesmo. Dando todo o tom da peça. Teve um momento da peça em que foi necessário o improviso. E ele usou do improviso de uma forma muito inteligente. E ele não deixou de sarçado. Ele falou assim, é como se ele dissesse, ó gente, tô improvisando mesmo. Vocês estão sabendo disso e eu vou fazer algo muito bem feito. E foi o que ele fez. A peça, como você deve presumir pelo nome, bufão, o quê? Trata-se de uma comédia. E o improviso embarca a gente ainda mais na comédia. Então fica tudo muito leve. Tudo muito, é permitido rir. É permitido interagir. Teve um momento, inclusive, que ele tá falando de um outro personagem, que é o tatu. E ele olhou justamente pra veneno e falou, isso aqui é um tatu. E ele disse, tipo, não é não. E ele fez. É assim, confia. Confia. E é maravilhoso. Porque além disso, o local escolhido pra encerrar a peça, ele é um local mais intimista. Deve caber ali em torno de umas 15 pessoas para assistir. Então traz a proximidade do ator, história e público. Tudo faz parte de uma miscelânea importante para dar continuidade à história contada. Outra coisa muito interessante da peça são os signos dados a cada elemento. Então, por exemplo, ele vai citar sobre um personagem, ele põe um orelhão ali. E aí ele fala aqui. Aqui é um tatu. E você, a partir daquele momento que ele fala, é um tatu, você fala, embarquei. Ok. Tô vendo o tatu ali. E você vai no lúdico e ele vai dando a intenção de cada personagem. E você consegue perceber realmente o personagem acontecendo ali. Os personagens não são aleatórios. Não existe um tatu porque saiu do fruto da imaginação. Também saiu do fruto da imaginação. Mas tem um motivo de ser o tatu, tem um motivo de ser a onça, tem um motivo de ser o biólogo bicheiro. Cada personagem tem um motivo e uma crítica ácida e forte por trás de cada um deles. A construção da paródia é bastante inteligente também. Ela conta a história. E ela é uma crítica ácida a vários elementos do nosso país, por exemplo. Então ela ajuda na composição da cena e ela nos guia na história. Para nos fazer perceber não só o que está sendo mostrado, como também o que foi a intenção de se mostrar. E que não deu para colocar ali em cena. Chama bufão ou o que a peça. Então realmente se trata de um cara ou o que. Mas não é só ele cantando lá sozinho. Não. Tem a parte do Jokebox que o personagem interage com ela. Então ela pergunta. Ah, o que está acontecendo agora? O que vem agora? E a Jokebox responde. Tem um porquê de chamar bufão ou o que. Toda essa peça tem objetivos. Nada se perde. Tudo o que é dito tem um porquê. E não só isso. Você também pode tirar um pouco mais cedo e fazer um pouco de parte do Jokebox do karaokê. Contando as músicas que são paródias. E também pode ficar até um pouco mais tarde. Interagindo com os atores, com o pessoal da produção, entre o público. Enfim, você fica à vontade para interagir. Ou seja, tem um after depois da peça, gente. Fiquem lá curtindo o karaokê, se vocês quiserem. A peça foi interpretada e escrita pelo Alê e dirigida pelo Márcio de Castro. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscrevam no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tudo arroba aberto 72. E como a gente sempre fala por aqui, Vão Teatro! Tchau! Tchau!